Xiaomi 12 Pro ou Xiaomi 13 Pro? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela Tanto no Xiaomi 12 Pro como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,73 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 522 ppi. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 12 Pro pesa 205 gramas e tem 8,16 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 13 Pro pesa 206 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à bateria O Xiaomi 12 Pro vem com uma bateria de 4.600 mAh. Já o Xiaomi 13 Pro vem com uma bateria de 4.800 mAh. Referente às câmeras Tanto o Xiaomi 12 Pro como o Xiaomi 13 Pro, ambos os celulares vêm com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 50 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, tanto no Xiaomi 12 Pro, como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares Você vai encontrar uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 12 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8G1 com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 13 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8G2 com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 13 Pro se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 12 Pro ou Xiaomi 13 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.